A Revitava Lotada Olha o gás, olha o gás, olha o gás O rúcido tocou e a galera foi atrás, olha o gás Olha o gás, olha o gás O rúcido tocou e a galera foi atrás O gás estourou O cagador já pipocou O gás Olha o gás É danadão, é nas cabeças Bora, Sambi Low de CD Pelão, paredão, posto, pessoa A Revitava Lotada Galera desanimada Todo mundo sem bebê Não tava curtindo nada Quando o DJ deu play O som do sino tocou Esquitou o clima e a galera já gritou Você Olha o gás Olha o gás Olha o gás O sino tocou e a galera foi atrás Olha o gás Olha o gás Olha o gás O sino tocou e a galera foi atrás Oh, 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 oh O sucesso do ano! Oh, guys!